Olá pessoal, vamos preparar um almoço completo? Caso queira fazer pago jantar, também é uma ótima opção. Desde já convido vocês a se inscreverem no canal e acompanhar a receitinha do dia e as demais receitas que tem no canal Maria Luisa. Olá pessoal! Aqui eu tenho meio quilo de feijão, uns pedacinhos de carne seca e de calabresa. Tenho aqui um pedaço de carne de assém, onde eu cortei alguns bifes. Reservei porque eu vou temperar e vou mostrar passo a passo para vocês. Vamos para o nosso feijão. Eu coloquei na panela de pressão o nosso feijão, juntamente com a carne seca e alguns pedacinhos de calabresa e estou acrescentando a água. Vou fechar a nossa panela e vou colocar aqui na função de feijão para dar o cozimento por 30 minutinhos. Deu o cozimento por 30 minutinhos, agora eu estou retirando a pressão. Olha como ficou excelente o nosso feijão manteiga. Esse feijão é delicioso. Vou reservar esse feijão porque daqui a pouco eu vou temperar. Eu peguei a carne de assém, cortei alguns bifes. Vou temperar com alho, orégano, páprica, cominho, tempero de carne e meio limão. Aqui já estão os bifes. Vou colocar o alho e os demais temperos. Vou acrescentar também na nossa carne molho de alho e um pouquinho de mostarda. Vocês querendo acrescentar mais algum tipo de tempero fica a gosto de vocês. esse almoço fica excelente e é muito saboroso. misturei toda a carne e agora eu vou acrescentar um pouquinho de molho de alho e um pouquinho de mostarda na nossa carne. Depois vou misturar todos os ingredientes novamente e vou reservar em uma vasilha. aqui está a nossa vasilha onde eu vou colocar todos os bifes que eu temperei feito isso pessoal depois que eu colocar todos os bifes na vasilha eu vou tampar e vou reservar na geladeira até na hora de fritar o nosso bifo esse bife está muito cheiroso esse tempero está excelente aqui já estou tampando a nossa vasilha e vou reservar em uma panela pessoal eu peguei alguns dentinhos de alho amassei e estou dourando esse alho para o nosso feijão peguei uma quantidade de feijão depois que o alho ficou dourado e acrescentei também páprica cominho e um pouquinho de orégano mexi o nosso feijão e vou tampar a nossa panela por alguns minutinhos para poder ficar dando uma pergunta que delícia de feijão agora em outra panela pessoal eu coloquei alho um pouquinho de óleo e faltando para vocês que quando for fritar o alho do feijão vocês podem colocar óleo ou azeite aqui eu estou utilizando o óleo vou colocar agora o arroz vou mexer um pouco e vou acrescentar também para dar um toque especial no nosso arroz alguns pedacinhos de cenoura bem picadinha dá um diferencial no nosso arroz e vou acrescentar no nosso arroz a água para dar o cozimento e vou colocar também um pouquinho de sal o sal fica a gosto de cada um de vocês é um almoço simples que você faz rapidamente não demora e fica excelente dei uma mexida agora porque coloquei o sal e vou tampar a nossa panela para dar o cozimento no nosso arroz enquanto está dando o cozimento no nosso arroz eu peguei uma frigideira coloquei um pouquinho de manteiga pode ser também margarina ou óleo vocês querendo ou azeite e estou colocando os bifes para dourar coloquei mais alguns bifes depois eu vou virar cada bife para o outro lado e depois eu vou deixar secar esse líquido da água que tem aí no nosso bife até chegar ao ponto de ficar assim bem sequinho que maravilha de bife que cheiro maravilhoso aqui já secou todo o líquido eu vou acrescentar mais um pouquinho de água e agora pessoal eu vou acrescentar algumas rodelas de cebola e alguns pedacinhos de tomate querendo colocar pimentão fode querendo colocar cheiro verde fode fica na preferência de vocês depois que eu coloquei as rodelas de cebola eu espalhei aqui em cima do bife e depois eu coloquei a tampa na frigideira para poder chegar no ponto ideal do nosso bife pessoal está prontinho aqui o nosso feijão está uma maravilha olha que delícia já estou com água na boca o nosso arroz com cenoura que delícia e o nosso bife acebolado com tomate vou preparar um prato para saborear e vocês me acompanhar nesse cardápio maravilhoso coloquei o arroz vou colocar agora o feijão manteiga um pedacinho de carne seca tem também a calabresa e vou colocar três pedacinhos de bife que cheiro maravilhoso agora por cima eu vou colocar alguns pedacinhos de rodelas de cebola e vou finalizar com saladinha de alface e tomate olha que maravilha que ficou esse almoço tchau 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 tchau